Agora eu quero que você conheça Aracaju, uma simpática capital do Nordeste, pequena, mas muito aconchegante. Lá, nós fomos primeiro à Praia do Mosqueio, muito bonita, como tudo no Nordeste. Depois, seguimos para a Praia do Sá, paradisíaca, linda, e fomos ainda à Ilha da Sogra, um banco de areias no meio do mar. Para fechar essa parte, Manguecerro, um lugar paradisíaco, onde foi gravada até novela, e também fizemos um passeio pelas dunas. Você vai curtir muito essa brisa e essa aventura por essa parte importante do Nordeste brasileiro. Amém. 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 Amém.